Olá pessoal do meu canal, tudo belezinha com vocês? Comigo tá muito bem, muito obrigada. Nesse vídeo a gente vai arrumar a mala juntos para uma viagem muito legal que eu farei. Inclusive vou trazer algum vlog aí pra vocês. Então fique acompanhando que né, viagem é sempre bom. Eu gosto de acompanhar a viagem, vocês gostam? Deixa aqui nos comentários. Então ó, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Nossa, eu acho que eu tô, eu acho que eu tô num programa, narrando o jogo nos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, arroba favorite nerd em todas as redes sociais. Agora, dá pra começar o vídeo. Estamos aqui no quarto, já tô mostrando a cama que eu vou apoiar as coisas aqui. O que eu faço quando, a primeira coisa que eu vou dar uma viajada, previsão do tempo. Amor, o amor tá aqui. Vem cá, dá oi pras pessoas. E aí pessoas? A gente vai arrumar a mala junto né, que a gente vai viajar junto. Na verdade vai minha irmã também, minha mãe, galera. Mas a gente vai arrumar a mala juntos. Porque eu ajudo ele a arrumar a dele né gente? Na verdade ela vai arrumar a mala e eu vou ajudar. Ele é o assistente, é. Na vida é assim. Eu vou arrumar a minha e a dele e ele vai ser o assistente das duas. Porque se eu arrumar a minha mala, eu ia arrumar muito mais rápido do que a feira arruma. Mas muito pior. E muito pior. E esquecer algumas coisas. Metade das coisas. Não ia aproveitar melhor, dar melhor forma e o espaço. Obrigada por valorizar. Eu sou demorada mesmo, mas eu faço direitinho. Eu ia socar tudo do jeito que dá e foi. Quem faz assim, comenta aí. Comenta aí. Tá, mas você não é tão assim. Não, eu não sou tão assim. Mas eu sou organizado. Mas não consigo. A Fê faz um tetris, é muito boa. Realmente ela é boa no que faz. Então assista esse vídeo. Aquele que disse. Mas a gente vai ver a previsão do tempo. Porque cara, como é que você vai arrumar a mala sem saber se vai estar frio ou se está calor? Se você leva blusa ou se você não leva. Né? Então a gente vai para Goiás. Né? No Rio Quente. Pouso lá do Rio Quente. E é para estar calor lá. Aqui no Paraná, está fazendo... Aqui em Ponta Grossa Paraná, né gente? Não vou generalizar, porque um dia eu generalizei no vídeo e já veio o povo chorar. Aqui em Ponta Grossa Paraná, exatamente nesse momento de junho, está fazendo um solzinho de dia. Está ficando até meio quente. Tipo uns 20, 24 graus no máximo assim. E a noite faz uns 8, 10. E já fica mais fresquinho. Então já temos a média de que de dia vai ser mais uns 30 graus aí, que é a máxima em torno desses graus. E a noite em torno de 15. Então não é uma noite tão encalorada, mas não é uma noite fria. É uma noite... Meia sensação? Na minha visão? Acho que sim. A gente vai ficar de domingo a domingo, só que como a viagem é bem longa, a gente vai de carro. Então tem o look da viagem também, confortável e tudo mais, porque é uma viagem bem longa, gente. Vamos ver aí no Google Maps quanto que dá. É longe. Então a gente vai posar no caminho. A gente vai usar malas molinhas, porque como a gente vai em galera e a gente vai de carro, tudo num carro só, um carro em sete lugares. Daí a gente fez todo um trâmite lá pra galera poder ver quantas malas dava pra levar e tal. E aquelas malas duras, quadradas, elas perdem espaço porque elas não se moldam pra encaixar. E a gente vai usar o bagageiro. Então as molinhas elas se encaixam melhor. Então a gente vai usar esse tipo de mala, tudo calculado, como vocês podem perceber. Assistente, cadê as minhas malas? É eu e o Liminha do Silvio Santos. Vamos pegar. Então aqui estão nossas malas. Três malas. Uma, duas, três. Trouxa. Acho que é melhor eu ficar com essa. Sim, eu gosto dos bolsos. Daí fica melhor pra mim. Então vamos trocar de lugar, né? A minha é essa. A minha é essa. Ai, que beleza. O que que eu faço, na verdade? Eu vou deixar a mala aqui, mas ela por enquanto só vai existir. Porque eu normalmente... Eu também não vou deixar a mala. É, eu tô com o look... É. Verde. Legal. Vamos deixar a mala pra cá? A gente vai primeiro separar as roupas. Eu gosto sempre de já colocar todas as roupas aqui, tudo que eu vou precisar pra visualizar, pra ver o que que falta. Se eu vou esquecer alguma coisa. E depois eu encaixo na mala. Depois eu vou vendo se vai faltar espaço ou não. E tudo mais. Talvez a gente vai levar mais uma frasqueirinha também e tal. Aquelas coisas, né? Tipo, protetor solar, esconde de dente, pan. Olha, eu tenho um checklist aqui pra gente se guiar. Mas de qualquer forma, eu acho que é melhor a gente primeiro começar e depois ir fazendo a conferência aqui, se falta alguma coisa, né? Sim. Tá, vamos pegar aqui já. Ó, pessoal. A gente pensou assim. Roupa confortável pra viajar e como vai tá só fresquinho à noite, a gente vai levar só duas calças no total. A gente já pegou uma calça pra viajar, porque acho que é melhor, né, viajar de calça. Sim. Porque a gente vai pegar um friozinho, a gente vai sair daqui e vai tá frio. Vai, de noite. Então, eu vou viajar com uma leg e um camisetelo, assim, uma t-shirt over, que eu acho que fica bem mais confortável. E aí eu peguei uma calça jeans, white leg, normal, clara, que combina com tudo também pra usar lá, intercalando. Eu peguei uma calça de moletom, é um moletom, mas ele é diferente, assim, tipo, ela é meio que... Eu não sei o que que é, não é moletom. É um moletom confortável. É um moletom confortável. É um fininho, assim, pra viajar. É uma camiseta vermelha básica, tipo, de boa. De boa. E aí você pegou mais uma calça também? Ah, eu peguei mais uma calça pra... Pra intercalar. Pra intercalar, tipo, porque... Não sei se eu vou usar calças num lugar quente. Só pra garantir. Eu já dobrei aqui minha t-shirt. Eu também dobrei as minhas. É, dobra sua camiseta. Tá, eu vou deixar aqui a minha pilha de calças, que só vai ser essa. E essa t-shirt aqui eu vou usar pra viajar, mas com certeza eu vou usar mais lá, se eu não sujar essa parte branca, se tudo dá certo. Então eu vou deixar aqui. Minha do lixo passando. Tá, então vamos pegar, tipo, as roupas de banho que a gente vai usar todos os dias de dia. Roupa de banho? Hum. Tá. Eu tô com esse roupa. Tá, tá, tá. A gente volta cheio de coisa. Ó, alguns biquínis pra dar close e uns pra tomar sol, porque se não é uma marquinha, eu vou ficar com 26 marquinhas. Então eu peguei um, dois, três, quatro biquínis pra dar close. São sete dias, né? E aí esses dois aqui é só pra tomar sol, então tem mais dois. Biquínis. Você pegou só as sungas, né amor? Três sungas pra dar close e uma pra tomar sol, brincadeira. E aí a gente pegou assim, ó. Como são sete dias, a gente pensou em oito partes de cima, que a gente vai revezar de noite, porque também não dá pra levar 16. Né? Se eu levar uma mais, então tipo, senão não vai caber na mala. Como eu vou usar, assim, eu vou colocar uma cropped às vezes só pra ir até a piscina. Se eu chegar na piscina eu vou ficar de biquíni, então eu não vou gastar a blusinha. Eu uso à noite no look completo, entendeu? E você mesma coisa, só pôr camiseta e depois já vai tirar. É só pra dizer que pôr camiseta, porque... Então tá de bom tamanho essa quantidade. É essa mesmo, ó. Tá ótimo. Se a Fer falou, né, amor? Ah, só tem mais essa E você jogou pra mim Ficou disfarçando Que tinha Você tava disfarçando e tava mexendo Porque a linha já tava terminada, já ficou assim Tá, agora vamos pegar, tipo, o par de baixo Shorts e bermudas Shorts e bermudas Cadê ela aqui? Tá, pegamos alguns shorts Bermudas, peguei mais uma calça Que é levinha, assim, que dá pra usar Com biquíni também Bonita, muito bonita Falei que não ia pegar mais calça Ah, e eu peguei também um conjunto Pra usar à noite no dia dos namorados Né, amor? Sim, amor Dando beijo em nada, ok, andando de maldada Vou levar um chinelo só É, daí vamos pensar nos calçados Eu vou levar esse chinelo Aí eu vou levar esse conjunto também E daí chega, né, de roupa Chega, meu Deus Não é que eu acabei na mala Eu acho que a gente tem que pegar uma blusa cada um Verdade, vai que Eles e a roupa pra gente É que a gente vai fazer a carinha lá Ah, mas vocês já estão inclusos Sério? Essas camisetas tem isso a gastar? Você levar uma regata, alguma coisa? Mas eu já... É, faz sentido, né Eu vou pegar as coisas Vamos ver o checklist pra ver como... O que que falta Claro, já tá toda a parte de frasqueira Mas vamos ver assim de roupa e tal Regata, blusa, t-shirt Ó, moletom A gente tem que pegar uma blusa A gente foi pra lá pra fazer isso É Blusa, falta, t-shirt, saia, calça, vestido Saia de praia, vestidos Ok Tem que pegar calcinhas do dia meia Chinelo, rasteira, sabateira, tênis Tá, eu vou levar só esses daqui Acessórios Brinco, colar, pulseira, anel, cinto, bolsa, óculos Vamos pra blusa e... Crackers e calcinhas e meias e tal É, só que isso eu acho que a gente vai ter que pegar depois Sim Então, ó, gente Só pra vocês visualizarem melhor agora Esse aqui é o conjunto que eu vou usar Então eu tô levando... Na verdade, eu tô levando quatro calças Se for pensar, né Porque essa aqui é uma calça que é do conjunto Essa aqui pra usar assim, levinha Aí essa aqui que é a neutra jeans E aqui tá a legging que eu vou viajar Né, o look que eu já separei pra viagem Aí, aqui são os biquinis nos saquinhos Aqui são várias croppeds que eu escolhi Com os meus shorts que eu vou revezar também Mais os de academia E peguei esse chinelo que é neutro Dá com tudo, confortável Claro, dá pra andar, né Dá pra andar não, não vai precisar andar Tênis pra malhar E um tênis preto neutro Ah, e aqui tem os tops de academia Falta, por enquanto, acessórios Necessaire aí e tals E coisas, né Mas de roupa basicamente é isso Ah, falta roupa íntima também Aí do Duan ele pegou esse tênis aqui Neutro também Esse pra malhar E esse chinelo Aí, aqui os shorts e bermudas Aqui camisetas que ele escolheu também A blusa, né Porque é sempre bom levar uma Eu peguei aquela jaqueta E aqui a calça e a roupa que ele vai viajar Então agora bora colocar na malé E aqui a calça e a roupa que ele vai viajar Fiz maior propaganda que eu sou boa em organizar E parece que tá horrível a mala, gente Mas não tá, eu juro Mas deu certo, ainda tem espaço aqui Tem esses dois bolsões laterais Que cabe bastante coisa Aqui também dá pra pôr acessório E aqui do Duan também tem os calçados aqui Tem mais esse quadradão aqui Pra gente colocar Falta então roupa íntima E os acessórios E as outras coisas tipo protetor e tal Vão na frasqueira Aqui que ficou na cama É a roupa que a gente vai viajar E o calçado que a gente vai viajar O look da viagem Estamos aqui num outro dia Agora pra finalizar a mala Porque a gente tá indo viajar hoje Eu gosto de finalizar a frasqueira no dia Que eu vou viajar Quando dá certo, né Só se não der Às vezes vai sair muito de madrugada Essas coisas Mas eu gosto de finalizar no dia Que aí eu já separo Escova de dente Que eu já escovo os dentes E fica tudo 100% pronto Então eu vou mostrar o que que faltava Pra gente finalizar essa mala E vai ter viagem Inclusive já estou com o look Que eu tinha separado pra viajar Então tô bem confortável Camisetão, uma leg E um tênis preto Até com uma meia alta Pra eu não sentir frio nas camelas Durante a viagem Então esse é o lookzinho Que eu vou viajar Aqui estão as nossas malas Que já estavam semi-prontas Que a gente deixou, né 90% aí adiantado E aqui as coisas que faltavam Roupa íntima Né Meia Pijama Que eu tinha esquecido Quase me esqueci de pijama Óculos de sol Meu óculos Que até as coisas doam E as minhas Livro Carregador Fone de ouvido Remedinhos Essa tesoura não vai Só cortando pro remédio Ficar menor Esse aqui é pra alergia Esse aqui é pra mim Pra não enjoar na viagem Diorflex Anti Esse aqui é um lencinho Pra limpar óculos Carteira Essa é a blusa que eu vou também Eu sinto frio Normalmente no ar-condicionado Então Essas são as coisinhas E agora a frasqueira Essas são as coisas de frasqueira Que eu vou colocar Tudo aqui dentro Espero que dê tudo certo Aqui é make, né Então tem pó Base Pega uma base leve Essa aqui que tem protetor solar Que eu posso usar, né Rímel O básico, assim Blush Coisas pra make básica É algodão Esse aqui é o sabonete Facial E o demaquilante também tá aqui O água micelar Tô levando esse creminho aqui Que eu adoro Que ele é várias coisas em um Além disso ele é protetor térmico Meu olhinho que eu não vivo sem Esse aqui é maravilhoso Aqui tem alguns acessórios Anéis Colar Creme facial Esse aqui é um desidorante em creme Que eu tô testando Tô gostando Escova de dente Creminho pras mãos Manteiga de cacau Perfume Perfume do Duan Creminhos dele Shampoo condicionador Protetor solar Repelente Escova de cabelo Cotonete Hidratante corporal Eu acho que é isso É gente Ficou bastante coisa Isso aqui eu quero levar Talvez na minha bolsa de mão Porque né Posso usar no meio da viagem Quero deixar mais fácil É Vou colocar aqui Aqui tá todas as coisas de maquiagem Creminho Tudo mais Eu vou colocar nessa lateral Aqui da mala Que eu acho que vai ficar bom Então Vou colocar aqui Aí vou colocar também Escova de cabelo Bom é isso Coloquei a frasqueira aqui Coloquei na mala Vou fechar Coloquei as outras coisinhas aqui Remédio Escova de dente Minha blusa né Não vou pôr agora Livro Tudo mais Estamos saindo agora Pra viajar Vamos Partiu do quente Então muito obrigada Quem assistiu o vídeo Até aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau